Deus proverá uma solução. Ele é um Deus fiel e te guardará de todo mal. Momentos ruins não são eternos. São como tempestades, só duram por algum momento. Olhe para trás e veja quantas coisas piores você já passou e superou. Algumas vezes as tribulações acontecem em nossa vida para nós amadurecermos. Quando estiveres triste, olhe para o céu e veja o quão grande ele é. Se Deus foi capaz de criar o céu, imagine resolver os seus problemas que são tão pequenos perto de tão grandiosa obra que é o céu. Seus problemas não são maiores do que Deus e do que os céus. Faça como os triatletas nas Olimpíadas. Mesmo não conseguindo chegar em primeiro lugar, lutam para chegar até o fim. Portanto, não desista dos seus ideais. Lute até o fim. Não desista. No meio do caminho, diga, eu vou vencer. Se estiveres tristes, chore. Alivia a alma. Jamais deixe que a tristeza tome conta de você. Nosso Senhor Jesus falou. Alegre-te. Tende bom ânimo. Que eu sou contigo. Busque a Deus de todo o seu coração. Lembre-se que buscar a Deus tem que ser uma busca constante, diária. Deus tem a solução para todos os seus problemas. Para Deus nada é impossível. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Tenha amigos, mas nunca se preocupe com a quantidade, mas com a qualidade. Busque amigos que te acrescentem pessoal e espiritualmente. Se eles nada te acrescentarem, afaste-se deles. As más companhias corrompem os bons costumes. Tenha sonhos. É nos seus sonhos que Deus age e revela o seu infinito poder. Nunca deixe de sonhar. Tenha objetivos. Ré-me contra a maré. No decorrer da sua vida, você encontrará pessoas que irão te jogar água fria. Irão falar que você é incapaz. Que é impossível. Irão que aquilo que você tanto almeja não é para você. Não desista. O Deus que nós servimos é o Senhor de todo o universo. Tenha certeza que dias melhores virão. E tudo tem um propósito na nossa vida. Nada é por acaso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará por você. Nada é por acaso.